Exclusividade agora, Fábio Teles? Já vamos dar agora? Olha, eu prometi, eu cumpri. Advogado flagrado com 22 aparelhos celulares tentando entrar no presídio de São Cristóvão. Conta pra gente todos os detalhes dessa história, Luciana Góes. Olá, Mariana, novamente, a quem acompanha o Cidade Alerta Sergipe. Este caso aconteceu por volta das 3 horas da tarde de hoje. E é isso mesmo, esse advogado foi flagrado no presídio de São Cristóvão com 22 aparelhos telefônicos. Aparelhos este que ele tinha como objetivo ingressar no presídio. E a Constituição Federal traz o artigo 349 justamente que facilitar, promover a entrada de celulares é realmente crime e pode pegar de 3 meses a 1 ano de prisão. Estou aqui com o Rica de César, ele que é representante da OAB Sergipe. Boa noite, doutor. Primeiro, para que a gente possa entender, em que momento a OAB ficou sabendo desse caso e quais são as informações que nós temos neste momento? Boa noite, boa noite a todos. A OAB foi acionada por volta das 15 horas através da unidade prisional onde informou que um advogado teria sido encontrado com 22 aparelhos celulares. A partir daí, o que é que se deu? A partir daí, a comissão de prerrogativas foi acionada na pessoa do presidente Eric que se dirigiu até a unidade e acompanhou naquele primeiro momento prestando todo o apoio ao advogado e garantindo que todas as prerrogativas fossem respeitadas, o que foi feito integralmente. Na sequência, o colega advogado foi conduzido à delegacia plantonista, foi ouvido pela autoridade policial e foi liberado posteriormente após prestar os seus esclarecimentos. Ele chegou a dizer qual a motivação, o porquê dele estar com tantos aparelhos e porquê ele decidiu, porque afinal ele bem sabe quanto isso é criminoso. Então, porquê ele decidiu estar com esses aparelhos e levar até o presídio? É, a conduta, ela pode sim incorrer em crime, inclusive também no âmbito administrativo da ordem, ele pode ser penalizado. Todavia, tem uma questão técnica nesse caso, porque os aparelhos foram apreendidos ainda fora do estabelecimento prisional, então a autoridade policial apreendeu os aparelhos, tomou o depoimento dos policiais penais, tomou o depoimento do advogado, mas não lavrou a prisão em flagrante por entender que naquele momento ele não havia cometido o crime de ingressar, facilitar ou intermediar o ingresso dos aparelhos dentro da unidade prisional. Porque ele foi flagrado antes de entrar, não é isso? Isso, na verdade foi encontrado os aparelhos com ele ainda no estacionamento, foi questionado a ele a origem dos aparelhos e no desenrolar dessa conversa, a UAB foi acionada e imediatamente a gente entendeu que seria melhor trazer essas informações no âmbito da autoridade policial. A partir de agora, o que é que acontece, né? Porque o que a gente soube? Que ele foi localizado após haver uma desconfiança já, ou seja, já havia como se fosse uma investigação onde a polícia penal já desconfiava que havia um advogado tentando entrar com esses aparelhos. A partir daí, ele foi localizado com os telefones. A partir de agora, quais são os próximos passos? O que é que acontece? De que forma a UAB vai agir? A UAB não tomou conhecimento que havia uma investigação formal, ou ainda que sigilosa, a gente não tomou conhecimento de que havia uma investigação em relação a esse advogado. A UAB prestou o acolhimento e garantiu as prerrogativas nesse primeiro momento. O caso vai ser investigado pela autoridade policial competente da região de São Cristóvão, os aparelhos vão ser periciados e após a conclusão dessa investigação, a polícia vai remeter ao Ministério Público para direcionar se vai haver denúncia, se vai fazer o arquivamento do processo. Então, esse primeiro momento é um momento de investigação. Mas, de alguma forma, no futuro, caso realmente seja comprovado, ele seja criminalizado, ele pode perder o direito de exercer a função? Olha, no âmbito da UAB, caso fique provado, ele pode sim ser excluído dos quadros da ordem, porque a conduta em si de entrar com o aparelho dentro da unidade prisional, ela é crime e também fração étnico-disciplinar, podendo sim ser excluído dos quadros da ordem. Ele é um advogado que já tem um histórico em relacionar as atividades assim, ou realmente foi uma surpresa também para a ordem? Não há notícias que esse advogado tenha praticado em outras oportunidades a facilitação de entrada de aparelhos lá dentro da unidade prisional. A gente acompanhou e não tem notícias que houve conduta no passado da parte desse colega. Ele é alguém que já tem muita experiência ou é um advogado recente? Olha, eu não sei te dizer o período de descrição dele na ordem, mas não teria nenhum impacto essa diferenciação de inscrição, se fosse um advogado mais experiente ou um advogado mais novo, a ordem estaria lá para prestar todo o acolhimento. E agradeço, Bill Rickard, pelos seus esclarecimentos. E é isso, realmente a gente tomou como uma surpresa, principalmente pela função que ele ocupa, então a gente espera que ele realmente vai estar lá, seja para defender os clientes dele, mas jamais a gente espera que um advogado vai entrar com aparelhos telefônicos. E é isso como o doutor falou, vamos esperar os próximos passos, o que as autoridades policiais e judiciais vão determinar em relação a esse advogado para saber o que é que acontecerá com este profissional. Volto com você, Mariana. Ô Luz, me permita só uma pergunta aqui, por favor. Eu queria entender melhor um trecho da fala dele. Ele já respondia por algum outro crime, esse advogado? Ele estava sendo investigado? Queria entender melhor essa questão aí, por favor. Pronto, ele não respondia, né? Ele não tinha um histórico, a OAB não tem esse conhecimento de que ele já havia respondido por qualquer outro crime. O que se havia era uma suspeita de que tinha alguém facilitando a entrada de aparelhos lá no presídio. E aí, a partir dessa desconfiança, foi quando começou uma espécie de investigação, que a gente não sabe ainda se foi uma investigação formal ou informal para poder localizar quem era essa pessoa, né? Perfeito. A gente não tem informação nem da Polícia Civil, nem da unidade prisional de que havia uma investigação formal ou denúncias anônimas. A gente soube que, de fato, foi encontrado com ele naquela oportunidade e não tem histórico advogado de ter facilitado a entrada de aparelhos telefônicos dentro da unidade. É isso, Mariana. Então, na verdade, Luciana, está confirmada a informação de que ele foi pego no estacionamento e não necessariamente entrando no presídio, não é isso? Eu estou só tirando todas as dúvidas aqui, que enquanto você está entrevistando ele, para quem está em casa também entender, você fica em casa aí comentando, a gente fica aqui comentando entre si também. Eu, Múmia, Fábio Teles lá em cima, Beca, Seu Joel. E aí a gente ficou aqui se perguntando, né? Então, ele foi pego aí no estacionamento, então. Exatamente, né? E por ele ter sido localizado com esses telefones ainda na parte do estacionamento, não ter entrado no presídio, isso pode, de certa forma, acabar ajudando ele. Porque se ele tivesse realmente entrado no presídio com esses telefones, aí sim ele teria sido preso. Como não foi, ele foi localizado na parte do estacionamento, ele foi conduzido à delegacia para prestar o depoimento, né? A polícia agora quer entender o porquê que ele estava com esses aparelhos, periciar esses telefones e a partir daí ter esse direcionamento, né? Ele vai ser indiciado, ele vai responder criminalmente, pela administração, né? Administravelmente pela OAB. O que é que vai acontecer a partir de então com este profissional, Mariana? Aí você já com o representante da OAB, Mira, ou, desculpa, Luciana, pergunta para ele qual a diferença de punição ou da questão jurídica mesmo de ser pego no estacionamento ou, de fato, no presídio? Doutor, a dúvida agora fica porque, assim, ele foi pego no estacionamento, não dentro do presídio, mas de qualquer forma foi um erro. E aí, a partir daí, há alguma punição, diferença na punição, por exemplo, tanto por parte penal como por parte da OAB? Olha, a ele vai ser assegurado o direito de defesa e a ordem vai acompanhar. A gente não tem como fazer esse juízo de valor nesse primeiro momento, se ele teve culpa, se ele não teve culpa, se ele teve intenção, se ele não teve intenção. O papel da ordem é acompanhar e garantir a integridade física, a integridade das prerrogativas e, no momento oportuno, ele vai apresentar a versão dele, ele vai apresentar os documentos que ele tem, as conversas de WhatsApp e vai conseguir comprovar o que, de fato, ele fazia naquele momento com 22 aparelhos ali no entorno do presídio com o Pecan. Até agora, ele chegou a dizer o porquê que ele estava ou não? Não, o depoimento dele foi bem sucinto, ele não entrou em muitos detalhes. Como eu te disse, ele vai ter oportunidade de apresentar a defesa dele lá na fase de investigação. Esse primeiro momento foi só um expediente policial para ouvir e fazer a apreensão dos aparelhos. Entendido, é isso, Mari. Muito obrigada, Luciana. Agradeço a ele também pelas informações trazidas.